Fui aluna da GV, na primeira turma também da pós-graduação em Gestão para a Sustentabilidade. É uma escola querida que sempre me estimulou muito, me motivou, me inspirou e eu entendi que era o momento de eu fazer o meu mestrado e seria na VGV. A escola uniu o conteúdo programático, formal, clássico, técnico dos mestrados, mas também o conteúdo de autoformação e processos colaborativos, que fez um profundo processo de sensibilização de toda a nossa turma em relação ao outro, à sociedade, ao que realmente importa. Nós somos seres complementares e se queremos trabalhar numa agenda pró-sociedade, pró-desenvolvimento sustentável, temos que coadunar essas dimensões com integridade, com responsabilidade e com respeito ao outro. Nós fazemos parte de uma turma muito diversa, com pensamento, com visões de mundo diversas, e isso foi um grande aprendizado para a coordenação, para os professores e para cada um de nós. Essa jornada interna, pessoal, de transformação, de sensibilização, nos ajudou muito a entender o nosso papel como profissionais e agora como mestres em gestão para a competitividade, com ênfase em sustentabilidade.